Fala pessoal, aqui é o professor Bruno Henriquez, mais uma aula, é o seguinte, essa sequência de aulas aqui que eu estou fazendo, para quem não conhece o esquema, elas não são sequenciais, você vai lá na descrição do vídeo, você vai ver capítulos, não só os capítulos dessa aula, que você pode pular, como o capítulo das outras aulas também, tem até uma playlist tudo, e tem muito assunto diferente, vou colocar na tela aí, porque é muito amplo, e aí cada um desses assuntos você vai ter que ver para onde você vai se especializar, tem gente que vai mais para a área tecnologia, parte técnica, microfonação, tem gente que vai mais a parte de arranjo, tem gente que fica lá, técnicas flamencas, técnica de blues, eu já gravei, mas não publiquei os blues ainda, mas é muita coisa, luteiria, tem que saber um pouquinho, às vezes você está tocando num violão que está com um problema e você acha que o problema é teu e o problema é do violão, mas é isso, e ao mesmo tempo tem esse projeto aqui e tem outro projeto chamado Dicionário do Violão, eu criei um outro canal chamado Dicionário do Violão mesmo, ficou um nome bem bacana, surpreendentemente estava disponível esse nome, e aí lá eu faço uma proposta um pouco diferente que é de dicionário mesmo, mas é um dicionário que acaba virando um pouco enciclopédia também, mas eu gosto de pensar que esse aqui é um projeto mais como se fosse uma enciclopédia e aquele lá é um dicionário um pouquinho mais metido à besta, tá bom? Porque eu não só explico a palavra, mas como eu fico dando pequenas aulas a respeito, tá bom? Então é isso, se inscreve, quer me ajudar? Se inscreve, deixa três likes no vídeo, aperta o like, aperta o segundo like, aperta o terceiro like pra ajudar, tá? Descobri recentemente que não dar like é ruim pro vídeo, tá? Se você quer pelo menos não me atrapalhar, deixa um like aí pelo menos, tá? O que ajuda bastante é comentar, isso ajuda bastante, tá bom? E é isso, vamos para aula, né? Ae, bora para o Memes de Música volume 4, hein? Ai, vamos ver uns bonitinhos aqui, né? Esse aqui é fofinho, né? Obviamente uma montagem, né? Gatinho. Olha, não menospreze a capacidade de um gato, é capaz de um gato fazer isso, legal. Aí tá aqui, bão, chica, miau, miau. Acho que é porque tem o bão, chica, mão, bão, chica, bombom. É um tipo, monomatopeia que eles fazem, né? Bão, chica, miau, miau. Bonitinho. Olha lá. Olha lá. When you love playing for all your fans, né? Que engraçado, né? Eu já vi até que não era. Fans, se eu não me engano, eu vou até pesquisar, porque acho que fan era de fanático, né? Fan, fanatic, né? Daí acho que aí virou fans, encurtamento de fanatics. E é porque realmente, se você não gosta da banda, você vê os fãs da banda, a pessoa, você fala assim, nossa, esses caras são um bando de fanáticos, né? Quando é a banda que você gosta, você tá lá. Ah, isso aí. Quando é, é que nem, é que nem namorinho, né? Fica o namoroso, os casalzinhos lá. Ah, eu te amo. Quem tá olhando de fora, você fala assim, meu Deus, que brega. Mas pra quem tá lá, é o máximo. Tá legal. Seja feliz, né? Quando você tá lá, seja feliz. É brega, mas é, é legal. Eu te amo, né? Assim, ai, flor é brega. Quando aquele cara que você gosta dá uma flor pra você, aí é outro contexto. E é isso, né? Aí eu tenho que ver aí, em algum momento o ventilador virou fan também, né? Não sei quem veio primeiro aí, o ovo ou a galinha, né? Se foi o fan ou se foi o ventilador. Isso aqui, né? Never underestimate the power of the bass guitar. É interessante que, né? Tipo, nunca subestime o poder de um baixo, né? E ele chama de bass guitar, né? Na verdade, em português seria a guitarra baixa também. Eu vi um cara discutindo disso, porque o baixo elétrico, ele é uma guitarra, só que é uma versão baixo da guitarra, né? Se você for ver, eles são bem parecidos, né? Tem gente que até confunde o quanto. Apesar de você olhar, nitidamente você vê que as tarraxas deles são maiores. O baixo padrão tem quatro cordas, né? Então, é uma aula sobre isso, porque tem baixo de quatro cordas, baixo de cinco cordas, baixo de seis cordas, e a afinação dele é isso aqui, aí a sétima corda do violão seria a quinta deles, e a segunda corda afinada em dó seria a sexta corda deles. Enfim, então eu dou uma aula sobre isso. Realmente, o baixo, né? É que, assim, esse baixo, ele vem do contrabaixo mesmo, né? Afinação é igual mesmo, afinação em quarta, o braço grandão, sabe aquele baixo de orquestra? É esse mesmo. Contrabaixo, né? Ele chama bass guitar. Ah, a pessoa chama de baixo elétrico, né? Baixo, bate elétrico, ou o tempo certo seria a guitarra abaixo, eu concordo, né? Ah, legal. Qual que era o outro aqui que eu tinha visto? Hum, I like guitars more than people, esse aqui. Eu gosto de violões mais do que pessoas. You can grab them by the neck and make them scream if they don't press charge. Boa. Você consegue pegar elas pelo pescoço. Pescoço é o braço, né? Eles chamam isso aqui body, neck, head. corpo, pescoço, cabeça. Ou headstock, se chama, né? E fazer, você pode pegar elas pelo pescoço e fazê-las gritar e elas não vão press charges, né? Charges é queixas, né? Não vão prestar queixas. É que nem aquela piada, né? Quer ver quem ama mais você, a sua esposa ou o cachorro, né? Tranca os dois num quarto e depois de meia hora você abre e vê quem é que tá feliz de te ver. Sacanagem essa, né? Não sei nem se essa é uma piada sexista, enfim. Se tem essa piada. Ai, e é isso. Deixa eu ver, tem mais um? Vamos ver. Essa aqui é. Esse cara é o trato feito, né? Esse cara é mó barato. Eric Clapton's first guitar that he passes down to Jimmy Page and Jimmy Hendrix and all three of them sign it. So, it's used best I can do is 10 bucks, bro. Essa foi boa. Que é a história, né? Não, assim... Que é fogo, né? Às vezes o negócio tem um valor pra você, mas não porque o meu avô tocou nisso aqui, mas assim, tem valor pra você, não pros outros, né? E aí o cara, assim, a primeira, o primeiro violão do Eric Clapton, quando você vê que ele chama de guitarra, dá pra ver que é um violão mesmo, né? Um violão de aço. É o primeiro violão do Eric Clapton e ele passou pro Jimmy Page e o Jimmy Hendrix e todos os três assinaram a guitarra. Então, ah, então é usado? Tá bom, então o melhor que eu posso fazer é 10 mangos. É que isso, às vezes, acontecia, né? Enfim... Ah, fora que um primeiro violão desse aqui seria fake, com certeza, né? Mas a ideia é assim, nossa, o violão super maravilhoso, famoso, não sei o quê. Ah, só te dou 10 mangos. A lógica dos caras, às vezes, não bate. A gente olha e assim, nossa, isso aqui deve valer muito e não vale. Mas mal barato, né? Legal isso aí, memes de música, né? Pra quem não achou a graça, por favor, eu explico o quê? Eu não sei contar a piada, eu explico a piada e vocês, na cabeça de vocês, vocês contam aí e acham a graça da coisa, tá? Professor é fogo, professor ele... Ele quer estar sempre explicando, né? Não tem jeito. Mas é isso aí, valeu. Nos vemos no Memes 5. Tem uma fonte inesgotável de memes e de música na internet, tá bom? Quando eu acabar com todos eles, eu vou ter feito mais ainda. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, dois cuidados com tarraxa aqui que o pessoal não comete. Aí a pergunta, você já passou óleo esse ano? Porque tem que passar todo ano, tem que passar óleo na tarraxa, né? Isso é muito importante. E aí a pergunta aqui é, também que eu faço, você já apertou os parafusos da tarraxa alguma vez na vida? Não é todo ano que você precisa apertar, mas aqui, você tem parafusos aqui, tem os parafusos que ficam só na tarraxa. Deixa eu pôr foto aí. E você tem um parafuso que segura as coroas, tá? Então aqui, na minha tarraxa aqui, eu tenho quatro parafusos pequenininhos segurando e seis parafusos, né? Três parafusos segurando as tarraxas. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então eu tenho oito parafusos mais seis parafusos. É bastante parafuso, né? E aí, o que eu percebo? Que muita gente não aperta os parafusos. E aí chega uma hora que até perde o parafuso. O que mais perde é esse aqui, ó. Perde esse parafuso aqui. E aí perdeu, ferrou, cara. E tu vai ter que pôr outro. É ruim. Então evita isso, né? Pega a chave de fenda adequada, não pega qualquer uma, senão você fica desbeiçando tudo aqui. Pega o tamanho certo e mexe. Assim, às vezes você até com a unha, você percebe que está meio solto, né? Olha, assim, às vezes esses pequenininhos, às vezes estão meio saltadinhos já, né? Então só de olhar você já percebe que está meio solto, assim, né? Comparando um com o outro. Então repara nisso, né? E passar... Eu já pensei... Pô, poderia ser pertinente passar graxa também. Um pouquinho de graxa, porque a graxa, ela não vai... A graxa, ela foi inventada para isso, né? Ela foi... Tinha lá na Revolução Industrial, os caras misturaram óleo com sabão, para ela não escorrer tanto, né? Nunca parai para pensar em passar graxa, poderia. Tem graxa em color também, tá? Acho que vaselina também resolve. Por exemplo, ah, não tem óleo cingido. Meu, sabe essas pomadas que tem vaselina? Não faça isso, mas quebra galho, com certeza, né? Eu já fiz isso com um vizinho lá, que tinha a rede, ficava... Ficava de madrugada lá, a gente ficava ouvindo, né? Ela falou assim, você tem rede, né? Eu falo assim, meu, passa vaselina. Ah, não tem. Aí falou, ah, sabe remédio? Aquilo lá é a base de vaselina. Pega um pouquinho de remédio e passa lá. Ah, resolveu, cara, resolveu. Parou um inhequinho, acho que ela mesmo percebeu que era melhor, né? Ficava com inhequinho aqui. Então, presta atenção, pelo som você percebe também. Você vai mexer... Ó, sem tocar, né? Faz um barulhinho, só que essa aqui tá boa, né? Agora quando você faz... Aí você percebe nitidamente, assim, você sente também que o negócio tá pegando, né? Então, duas dicas de manutenção. Uma vez por ano, pelo menos, aí você passa um olhinho aqui. Não passa muito não pra não cair aqui dentro, tá? Tem que tomar cuidado também. Senão a madeira enche. E acho que de alguns anos em alguns anos é bom dar uma checada, né? Nesses parafusos aqui. Digamos que de cinco em cinco anos, com certeza seria bom dar uma checada. Eles tendem a sair. Muitas vezes não sai, mas ele pode sair. Ok? Então, cuida do seu violão, hein? Ó, eu vou dar uma dica aqui pra você... Principalmente quando você pega violão de aluno. Às vezes o violão tá muito tempo sem tocar, tudo, né? Você pode evitar de quebrar uma tarraxa. Às vezes a tarraxa já tá meio quebrada. Só que o problema é que ela quebrou na tua mão. E às vezes não é que não foi culpa tua. Às vezes foi sim. Porque é o seguinte... Você precisa pôr óleo, pelo menos uma vez por ano, nas engrenagens, tá? Precisa pôr óleo. E assim, ele põe, tá? Põe uma gotinha lá e mexe e tudo. Eu adoro fazer isso quando troca as cordas. Porque no que você troca a corda, você vai mexer bastante, né? Então já faz isso, já mexe tudo. Aí acontece que se você tá mexendo e você sente que tá muito duro, né? Assim, e presta atenção na tarraxa. Quando você olhar e você vê que ela tá meio rachadinha, então significa ali que ela já não tá íntegra, né? É fogo. E é fogo. O problema disso aqui, fatalmente, né? Depois de anos e anos e anos, né? Essa aqui tá novinha, mas depois de anos e anos e anos, isso aqui, todo o plástico resseca uma hora, né? Não tem jeito. Então uma hora você vai ter que acabar trocando. Então toma cuidado com isso. Às vezes você pega violão antigo e tal, aí tu quebrou. Aí tu gerou um problema pra você. Se você tá mexendo e você vê que tá muito duro, eu falo assim, não, essa aqui não dá. Tem que passar óleo, senão vai quebrar. Eu já evitei de quebrar, percebi que ia quebrar. Fale assim, nossa, às vezes o negócio já tá até meio quebrado mesmo. Só falta você fazer um pouquinho mais de força pra quebrar o troço. Então se liga nisso, tá? Se liga nisso, porque senão você quebra a tarraxa. Se você não passou óleo, passa óleo, isso é importante. Eu vou fazer isso, eu vou colocar um... Pega um frasquinho pequenininho de óleo, cinja, pra colocar no meu kitzinho ali, porque às vezes você tá dando aula ali, a pessoa vem, ah, você pega, peraí, você já pode fazer isso. Você vai economizar a tua mão, tá? Vai ajudar os alunos. Tá bom? Então fica a dica aí, fica a dica aí. Toma cuidado porque eu já quebrei várias vezes e eu acho que depois de um tempo eu já comecei a ter... Eu já até percebi, isso aqui vai quebrar, né? Se tiver muito duro, evita, né? Se você tá mexendo lá, o normal é mexer. Às vezes fica muito duro porque a pessoa tá errando também, né? Porque você tá mexendo e a corda tá subindo, 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 né? Aí fica duro mesmo. Aí nisso já quebra a carraxa, já quebra a corda. Porque a pessoa errou, né? Na afinação. Então a pessoa pega a sexta corda e tá afinando e tá chegando no lá aqui, né? E aí tá quase quebrando, quebra e detalhe. Dá uma estilingada que marca até o tampo aqui, né? Fogo. Então evite essa confusão. É uma confusão não incomum, tá? Eu não faço mais, mas eu já cometi algumas vezes. A gente se confunde mesmo. E esse lance da tarraxa fica ligado, tá? Você vai pegar um violão lá... Se você sentir muito dor, se você sentir que tá... Assim, olha, tem que passar óleo, né? E eu vou fazer isso. Eu vou pegar um... Deixa eu precisar de colher esses frasquinhos bem pequenininhos, né? Eu vou pegar um, se possível, um transparente e tal. Vai ficar legal. Tem pra... Nossa, pode criar aquelas máquinas de... Quando você compra a máquina de cortar cabelo, essas coisas. Vem um frasquinho bem fininho ali. Que tem um óleo bem mais fino que o Singer, inclusive, né? Mas aí, uma hora aquilo acaba, né? De qualquer jeito. E dá pra usar óleo Singer pra... Coisinha de cabelo, dá pra usar também. E aí, pô... Da hora. Bem pequenininho. Acho que dá pra passar em dois violões no máximo. Aquilo lá, mas já resolve, né? Tá bom? Então é isso. Eu vou abrir um leque aqui sobre mais um fator que eu acho que interfere bastante pra gente, né? Antes da gente ser um violonista, a gente é um ser humano, né? Então a gente... Se a gente tá com fome, tá com sede, tá com calor, com frio, né? O nosso estado de espírito, tudo isso interfere, né? Isso é muito interessante, né? Então, pensa assim. Se você é uma pessoa doente, fisicamente tem alguma doença, Se isso te atrapalha na execução, atrapalha. Óbvio que atrapalha, né? Se você dormir mal, você vai tocar bem, né? Tem vários, vários aspectos. É isso que é interessante. Então, esse aspecto saúde, que eu gostaria de começar a focar no... No violão. Porque o pessoal foca, não. Mão direita, mão esquerda, técnica, música. Não tá errado. Tem que focar isso mesmo. Mas assim, a gente tem que pensar assim. Pô, e se eu tenho dor na coluna? E aí, ah, tô com dor no joelho, né? Pô, às vezes eu toco... Tu vê, eu fiz uma aula falando sobre o óculos, cara. Então, assim, são coisas que a gente tem que lidar. Calor, frio, vento. Tem um monte de coisa. Isso aí não só interfere em você, mas interfere no violão também. Tá calor e seco, né? Tá frio e seco. Tá quente e úmido. Isso vai interferir no som? Vai, vai interferir no som, tá? Vai interferir na nossa voz, tudo, né? Enfim, mas o violão, ele é bastante sensível também. Então, é legal prestar atenção nisso, tá? Tô abrindo aqui, tô fazendo essa aula pra poder abrir um leque. Porque, por exemplo, tomar água é importante? Sim, cara. Quando você for tocar, tem água. Leva uma garrafinha d'água ali. A minha tá... Não tá na mão. Tinha que tá aqui do lado. Tô falando um monte de aula aqui e eu deveria tá tomando mais água, né? Então, assim... Vai fazer total diferença? Não vai, mas é um fator a mais, né? Com certeza, se você tem uma garrafa d'água e deixa de perto você tomando água, ajuda você a estudar mais. Olha aí, a dica é um... Falar sobre água, né? Tomar água. Toma bastante água, né? Inclusive, se você toma pouca água, pode ser que você fique com o líquido... O líquido que lubrifica as articulações fique um pouco mais grosso. E aí começa a dar mais problema. Tem dinite, tudo. Era uma dica das dicas que eu dava pra ter dinite, né? Toma bastante água. Faz bem pra tudo, né? Toma bastante água. Tem uma quantidade, né? Também, se você tomar demais... É que é difícil, né? O corpo fala pra você... Não, para de tomar. Então, tem N fatores, cara. Proteção pro ouvido, né? Falei sobre o protetor de ouvido. Então, assim, tem muito. Acho que quente e frio é impressionante, assim, como... É porque o corpo tem prioridades, né? A prioridade número um... Respirar. É a prioridade... Porque, assim, você para de respirar 30 segundos, já... Dá pra aguentar? Dá, mas já muda, assim... Já muda a respiração. Isso interfere em muita coisa. Você vai tocar, assim, dependendo do que você vai fazer. Que nem, olha, eu tô falando aqui por muito tempo. Minhas costas estão incomodando, né? Ah, isso vai interferir na minha respiração? Vai. Eu respirando menos. O que vai acontecer? Menos oxigenação. Eu vou pensar pior ou melhor? Entendeu? Olha só os fatores, né? Então, assim, às vezes posturas erradas vão te dar tensão. Que você vai ficar tenso. Que, às vezes, coisas erradas aqui tensionam o teu corpo. E vai te dar um desconforto. Você vai ficar menos... Você vai aguentar menos tempo tocando, né? Olha que interessante, né? A postura, né? A postura... O legal é que o violão tem isso. Você pode tocar assim. Aí você põe na perna direita. Aí você descansa, né? E... Precisa descansar. A coluna, cara. Eu não tenho problema de coluna, graças a Deus, cara. Mas, assim, tem gente que toca e tem problema de coluna. Então, às vezes, era um cara que poderia ser um profissional. De tocar muito tempo e tudo. E ele, por causa do problema de coluna dele, ele acaba desistindo. Fala assim, pô... É complicado. Essas coisas acontecem, tá? Tem gente, assim... Cuidado com as mãos. Nossa! Eu tenho que dar aula sobre cuidado com as mãos. Como é que você cuida das suas mãos? Porque não é difícil você quebrar um dedo, cara. Se você não tomar cuidado. Não é mesmo. Você tem que tomar esse cuidado bastante, tá? A forma com que você... Até a forma com que você põe a mão no chão. Às vezes, você tá na praia e tu põe a mão no chão. Você tem que pensar que alguém pode passar e pisar na tua mão. Por acidente. Pode ser o teu camarada, o teu irmão, né? Até a tua mãe e teu pai. Tipo, a tua mãe e teu pai deram a vida pra você. Mas eles podem quebrar a tua mão. E aí... Aí eu tenho até uma dica que é meio contrassenso. Que se você põe a mão reta, assim, no chão. E a pessoa pisar. A tendência é machucar, assim. Óbvio que vai machucar. Mas... Pensa que assim vai esmagar a mão. Mas se você tá com os dedos assim... A tendência é quebrá-los mais fácil. Assim, não. Mas na... Eu até faço assim. Eu tô com a mão assim. Né? Aí eu pego... Eu deixo assim do lado do corpo. Eu deixo assim. Já protejo os dedos, né? Uma vez quase que a minha mãe quebrou meus dedos. Porque eu fui sair do carro. E ela saiu... Aí a porta fechou. Ela... Acho que ela fechou. E eu tava com a mão... Cara... Eu fiquei branco na hora. Porque quase pegou... Meu... Você pode acabar com a tua carreira. Imagina. Um profissional pode ter sua carreira interrompida por causa de uma bobagem dessa, né? E a gente nunca vai esperar, né? A gente tava chegando lá pra... Meu irmão morava longe, né? Aí a gente foi lá. Ficou horas e horas no carro. Cansado. Pô. Minha mãe queria ver o filho. Ela foi lá e fecha a porta e... Coitado do outro. Ainda bem que... Ia ser culpa dela? Ia. Mas... Ela ia se sentir mais. Ia se sentir mal. Mas assim... Tu vê? Não aconteceu. Porque eu acho que... Eu tive essa... A gente tem que pensar assim, cara. Em toda porta de carro tem um risco em potencial pro teu dedo. Tá? Tem que tomar... Tem que tomar cuidado com isso, tá? Dicas, assim... Eu vou aproveitar e encerrar, assim... Eu dou umas dicas, assim... Como ser mais inteligente, né? Depois eu faço uma aula só sobre isso, mas... Como ficar mais inteligente? Um. Durma bem. Você tem que dormir bem. Dois. Beba água. Você tem que tomar água. Três. Faça exercícios, né? Andar, né? Ficar muito tempo muito parado é ruim. Quatro. Coma bem. Coma coisas boas, né? E tem um quinto lá que tinha mais uma coisa também. É... Aí, ao contrário, né? Quer ficar mais... Buf, faz assim. Dorme mal. Não toma água. Não come bem. Né? Meu, são dicas, assim... Não faça exercício. Seja sedentário, né? Cara, são coisas, assim... Importantes. Isso vai afetar no teu desempenho como estudante, como violonista? Vai, cara. Vai mesmo. Vai mesmo. Então, cuidar com a saúde. Cuidar do ouvido, cara. Proteger a tua audição. Não ficar colocando fone de ouvido no último, né? Sabe? Porque tem muito músico que ele vai ficando surdo, cara. Simplesmente vai ficando surdo. O cara, pô, nem escuto mais. Porque o pessoal do rock lá põe... Show é muito alto mesmo, né? Então, tem até uns fones de ouvido que você pode pôr. Um filtro. Né? Importante, cara. Então, saúde. Pensa assim. Você vai ser um grande violonista. Pra você ser um grande violonista, você tem que ter um físico suficiente, né? Se você for todo fraco, doente, né? Não se cuidar, né? Bebida, né? O pessoal gosta de... Eu não bebo. O pessoal... Mas eu tenho o problema de comer muito doce também, né? É que o doce dá um gás, né? Se tocar violão, chocolate, pensa. Mas faz mal demais, faz mal pra saúde, tá? Mas é isso, né? Bom assunto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto